Muito interessante isso que o Luiz está contando, que todos vocês estão contando, mas isso tudo a gente precisa aprender. A experiência deles aqui é algo incrível. E, para isso, a gente pensou num momento aqui do Last Call, que é o Last Call Indica. E eu queria, hoje, indicar três livros muito importantes para a gente que faz missão, para você que quer ir fazer missão, você que tem um coração já, dizer, o Senhor já te chamou e agora você está indo. Eu quero deixar alguns livros aqui. O primeiro é Estamos de Mudança, da Alice Macedo. Olha, eu vou te dizer, esse livro me ajudou demais quando eu morava em Moçambique. E a gente lia o livro dela, é um livro pela Ultimato. Esse livro fala e te prepara, você como família, para ir para uma outra nação. Como que é você poder educar seus filhos em outra nação, você manter a sua nacionalidade, levar a bandeira do Brasil para lá, você falar o idioma do seu país, o português, na sua casa dentro e fora, você fala o idioma do país. É algo incrível. O segundo livro é esse do que a gente está falando aqui, do Patrick Lai, Negócios que Transformam. Patrick Lai, para mim, João, é uma das pessoas, uma das maiores referências de empresários, missionários, e tem muito atuante na Ásia. E ele diz, ele fala sobre princípios para você montar negócios que transformam. A gente tem algumas variações, hoje tem o B4T, Business for Transformations, são empresas que têm o projeto de transformar o entorno, como é a questão da fábrica do Luiz. Mas também, aqui ele conta para você várias experiências que ele teve ao redor do mundo com várias empresas. O terceiro, aqui, o terceiro é o Espalhe, é o livro do Andrew Scott, que é o líder da missão OM nos Estados Unidos. Uma missão, operação, mobilização, uma missão muito conhecida, muito grande, com milhares de missionários, e eles estão agora engajados em treinar missionários bivocacionados, que você vá através dos negócios, através da sua profissão, como profissional liberal, ou através das ONGs. Você vai trabalhar no terceiro setor, na região onde você estiver, e vai impactar o seu entorno. É isso aí. Obrigado.